Bom, a expectativa é a melhor possível, venho para ajudar o clube, soube que o clube é um clube bom de se jogar, que a torcida cobra bastante e a expectativa é a melhor possível, que a gente possa fazer um bom paulistão aí e quem sabe chegar às finais da competição. Jussandro, para aquele torcedor que não te conhece, fala um pouco da sua trajetória, onde você começou, aos 23 anos, mas você já tem uma boa experiência aí dentro do futebol, passagem por grandes clubes, né? Apesar da idade, de ser novo, eu já tenho uma passagem pelo Bahia, aos 17 anos eu cheguei ao Bahia, passei 5 anos no clube, depois saí, fui para a portuguesa, da portuguesa Chapecoense, da Chapecoense ABC, e agora estou aqui no Botafogo. O Botafogo, nos últimos 3 anos, classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista, né? É o sonho de todo o time do interior. As quartas de final reúne os quartos grandes da capital e mais 4 do interior. O Botafogo começa um Campeonato Paulista novamente pressionado, com a pressão da torcida, assim, da imprensa, para repetir essas boas campanhas. Você chega também pressionado para fazer uma boa campanha, também daqui passar para um outro grande clube? Qual é a sua expectativa? Não, meu pensamento hoje é de jogar, de ajudar o Botafogo, de buscar títulos aqui, de conseguir fazer meu nome aqui também e ajudar o clube. O Botafogo, nos últimos anos, tem sido um grande trampolim para os atletas, né? Principalmente na lateral esquerda, o Giovani passou aqui, hoje está no Fluminense. Outros jogadores que passaram aqui, até por essas boas campanhas do Botafogo nos últimos anos, dentro do Campeonato Paulista, vêm conseguindo, depois da passagem pelo Botafogo, conseguir bons contratos, né? Tem jogador até saindo para fora do Brasil aí. Então, a expectativa é essa? A gente é profissional, né? A gente primeiro pensa no clube, pensa em ajudar o clube, mas claro que pensando também em algo mais na frente, é conseguir aparecer bem e se aparecer algum clube, a gente está pronto. Já trabalhou com o técnico Marcelo Veiga? Conhece alguns jogadores desse elenco ou ainda não? Já, já trabalhei com o Marcelo na portuguesa e conheço o Serginho, conheço o Alan Dias, então tem algumas pessoas aí, alguns jogadores que eu já conheço. Boa sorte, então, na sua passagem pelo Botafogo. Você já vai ser registrado hoje, já tem condições de estrear contra o Palmeiras. Como é que está a tua condição e dá para já estrear contra o Palmeiras? Boa sorte nesse Paulistão. Obrigado. Eu acho que eu preciso trabalhar um pouquinho mais a parte física, mas acho que o mais rápido possível eu devo estar pronto para poder estrear.